Fala galera, beleza? Iniciando o vídeo já de dentro do carro Seguindo aqui, hoje é domingão Se não me engano dia 17 de janeiro Tô indo levar o carro ali já pra dar aquele talento na suspensão Que era o que tava faltando, né? Então, vocês vão acompanhando aí o vídeo Eu não vou ter tempo pra poder acompanhar o serviço Mas eu acredito que o nosso brother vai conseguir me mandar alguma coisa Que eu vou pedir pra ele pra entrar aí nas edições do vídeo E vocês vão ver aí onde que eu vou tá fazendo a suspensão do Uno A gente vai dar uma baixada Eu vou começar com ele agora lá A ideia inicial agora é a suspensão dianteira E a traseira já tá baixa, algum tanto suficiente Só que a frente tá muito, muito alta Então eu chegando lá eu vou ver com ele Se a gente faz só a dianteira Se mexe um pouquinho na traseira Vai ser fixa, né? Mas o Uno tem que ser trabalhado, né? A torre aí, os amorquecedores Então eu vou entrar lá agora pra deixar o carro E amanhã já deve dar início aí Do serviço Acompanha aí Chegando Chegando, chegando A domingueira O Uno vai Já vai passar a noite aqui E aí, galera? Aguardando aí O Jó Aqui na frente Esse aí Ele não tá aí Domingão também O cara Vai quebrar um galho aí Pra tá recebendo o carro hoje Eu não tenho tempo pra resolver na semana Correria aí do serviço Vamos ver como é que vai ficar o Uninho depois, né? Agora o carro já Já fiz a transferência e tal O carro tá no meu nome Então já não tem mais dor de cabeça aí Casa, polícia, alguma coisa Eu não vou regularizar o carro Então Quem vai resolver tudo sou eu Então vamos baixar e Ver como é que fica Olha lá a altura dele A traseira Tá bom Tá mais baixa A dianteira tá bem alta Vamos ver isso aí Vamos ver como é que vai ficar Fazer uma imagem dele aqui A dianteira do carro Tá bem mais alta A traseira eu acho que tá bom Vamos ver como é que Que a gente pode fazer aí no carro Bora, bora, galera Unindo o nosso amigo Lucas Vamos começar Preparar essa suspensãozinha aqui Botar uns almocedor reduzidos Baixar ele um pouquinho A traseirinha dele tá baixinha, tá vendo? Mas a frente tá alta, viu? A frente tá dando um palma Eu acho Um palma assim pro dedo De altura Vamos resolver essa parada pra ele agora Traseirinha Três dedinhos Já tá carimbadinho, né? Carimbadinho Bora, bora Já, já Posso mais pra vocês aí Diferença dos almocedores O que a gente vai fazer aqui nele aqui Bora desmontar o joia Aí, galera Tudo desmontadinho Molona Puxinhos Vamos ver aqui a diferença Amorcedor original Amorcedor reduzido Já dá pra ver a diferença, né? Só que é grande a diferença Só que é grande a diferença Ó, do prato pro É muita, né? É isso aí Vamos montar Viajar Resultado da joinha E aí, galera Beleza? Cheguei aqui no Jofre agora Uma olhada Como é que eu posso passar a boninha aí Vou filmar aí pra vocês É isso Aquela diferença na frente Ela sumiu Igualou Embora com as 17 Fica bom Porque o bicho tava estranho, viu? E aí, galera Boninha tá na mão Ó, aí Tem que alinhar ainda Levando pra casa aqui Passando nas ondulações aqui na buraqueira O carro tá firme Sem quicar Tranquilo É Passando aqui, ó Na buraqueira Tranquilo, tranquilo O carro tá até mais firme do que antes Mesmo sem alinhar Amanhã eu tô deixando na Nonoblock E A gente vai fazer o alinhamento lá direitinho E até sábado A gente tá com as rodinhas no lugar 17 Isso aí A direção torta Mas Gostei, ó O carro Sem alinhar O carrinho tá Tá bacana Mas é isso aí Vamos acompanhar Vamos acompanhar